Depois de fazer um desvio saindo da carreteira austral, porque estava tendo muitas avalanches, conseguimos chegar na cidade de Chilichico, que faz fronteira com a Argentina. Lá a gente viu uma verdadeira passeata de ovelhas, conseguimos ver também bastante guanacos e finalmente conseguimos subir uma montanha. Tem que correr perigo de uma avalanche pegar gente, eu acho. Mas chegou a hora de voltar pra carreteira austral. Fala, galera! Tá começando mais um vlog aqui nesse canal. E ó, de noite fez frio, olha aqui. Aqui é gelo, meus queridos. Ó, recapitulando pra quem perdeu o último vlog, vou recapitular. Tamo na cidade de Chilichico, a gente dormiu em frente a uma biblioteca, porque o Wi-Fi de biblioteca aqui no Chile é muito bom, e pra gente que mora numa Kombi é muito bom, porque a gente não tem internet a toda disposição sempre, ainda mais mudando de país toda hora, né? Aí não tem plano de internet que dê pra isso. A gente vai voltar agora pra carreteira austral. Chilichico foi um desvio que a gente fez porque a gente queria subir umas montanhas e porque a gente viu que ia dar um dia de sol, igual deu ontem. Daí... Tu tá arrastando a Kombi pra trás, é isso mesmo? Que sujo! Achei que a Kombi tava andando sozinha, deu quase um piripaque aqui, mas tudo bem. Enfim, é, Chilichico foi um desvio. É um desvio que você faz, você pega uma balsa, igual a gente pegou uma balsa, veio pra cá pra Chilichico, tem algumas montanhas pra conhecer aqui, e daí você conhece as montanhas e depois você volta pra carreteira austral. E por que a gente fez isso? Porque agora, gente, a carreteira austral vai ser rípio, rípio. Lembra que a gente falou pra vocês que carreteira austral até então tava, tipo, sendo maravilhosa, a estrada ótima, a gente não tinha o que reclamar? Então, agora a gente vai começar a reclamar, quer dizer, eu não sei. Porque a partir de agora é rípio. Você quer ajuda aí pra empurrar, menino? Vai. Viu como é que eu tenho força? Foi muito tempo empurrando essa Kombi. Enfim, é, voltando. E daí, é, agora, a partir da última cidade de Vila, Vila Serro Castilho que a gente tava, antes de a gente fazer esse desvio pra cá, a partir dali pra baixo já ia começar o rípio. Por isso que a gente fez esse desvio, aproveitamos aqui, uns dois dias aqui, e agora a gente vai voltar pra carreteira austral, mas a partir daqui já é rípio direto até o final da carreteira austral. Carreteira austral começou em Porto Monte, que começou a carreteira austral, e ela termina em Vila Ringues. A partir de Vila Serro Castilho até Vila Ringues já é estrada de rípio. Então, assim, agora que a gente vai botar a prova se essa Kombi aqui é 4x4 mesmo, entendeu? Ou se ela não é. Porque ela não tem esse adesivo aqui à toa, entendeu? Então, agora que a gente vai ter que botar a prova. Porque rípio aqui, gente... Ó, a cadena já arrebentou. E eu te falei. Por isso que a gente comprou outra. Essa daqui é muito frágil, gente. Mas é a que tinha pra comprar na época, a gente comprou. Ela serviu pro que ela serviu. Por isso que a gente comprou aquela outra que é mais forte, que a gente espera que dure mais, né? Não, com certeza vai durar. É, assim esperamos, amém. Vou botar uma ela aqui. Ela bem repostosinha. E ela, vou colocar uma aqui. Beleza. Enfim, vamos organizar aqui a casa, porque hoje a gente vai ser o dia inteiro de estrada. São 150 km até Porto Tranquilo, que a gente vai ser daqui de Chile e Chico até Porto Tranquilo. E são 150 km de rípio. Então, assim, vai demorar muito tempo pra gente percorrer isso tudo. Então, hoje vai ser um dia de estrada. Acompanhem aí, beleza? Tá começando o vlog de hoje, é? Tô emendando aqui, porque essa cadena vem uns repostos já pra você emendar, quando tem que arrebentar, ó. Arrebentou exatamente aqui. Aí ela já vem o reposto certinho. É só colocar, amassar. Tá pronto. Ontem, quando a gente foi dormir, a gente deixou as cadeiras aqui na... As correntes. Eu sei que vocês gostam que falem em português, mas a gente já costuma falar cadeira. É, as correntes aqui na roda, a gente nem tirou, porque ontem a gente pegou uma estradinha. Vocês viram, né? Muita neve. Mas a gente deixou, a gente resolveu tirar hoje de manhã. Mas eu acho que nem precisaria tirar hoje, Alex, porque eu acho que hoje a ruta vai ter neve também. Não sei porquê, mas eu acho que vai ter neve. A gente coloca no caminho que tiver. Comer o feijão não, amor. Tem que fazer força. Outro tempo a gente não come o feijão, né? Ah, então essa eu tô desculpa. Mas tá ok, deu certo. Tira o... Tua corda amarela, hein. Ai, ai. Vambora, então? Vambora. Pelo menos hoje tá sem vento. Oi? Tá frio, mas tá sem vento hoje. Pelo menos, ó. Talvez a gente pegue o creche de via nevada, mas um pouco mais pra frente. Agora, como não levou por alguns dias, a gente... Mas eu tô com medo de tá congelado, porque o chão aqui, ó, tá congelado. Aqui, mano. Mas nós trazemos aqui o ciclo, ó. Não vamos lá. A gente pegou ontem uma trilha com quase... É. Coisa pra caramba de neve. A gente não tinha colocado a corrente nas rodas, né? Então, vamos ver. Tá tudo fechado? Acho que sim. A cuequinha... A cuequinha aparecendo, Lex. E é do Bob Esponja ainda. Outra coisa que a gente vai fazer também é... Ver se o nosso óleo tá bom, se a gente tem que completar, enfim. Isso aqui, gente, que tá com gelo, era uma espocinha d'água que tinha ontem, quando a gente chegou aí, fez frio de noite, virou gelo. Olha que loucura. Ai, ai. Botar só mais um pouquinho. Mas não tá vazando, não? Não tá vazando muito, não? Não. Ah, então tá ótimo. Se ela tá se comportando, é isso que importa. A gente precisa que ela se comporte nesses KMs finais da carreteira. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A porta parece estar fechando torta, né? Agora foi. Bora esquentar a couve? Bora. A gente amarra tudo pra não voar, gente. Inclusive, a gente vai botar um negócio que a gente vai comprar uma cinta pra colocar aqui nesse bagageiro que vocês falaram tanto que a gente vai botar uma cinta pra amarrar ele. Mas a gente vai deixar ele assim. A gente viu na internet que esse negócio aqui, gente, que vocês falaram aí que ia andar contra o vento ou andar, tipo, normal com a Kombi ia consumir mais gasolina. A gente viu na internet, gente, que isso aí é válido pra pessoa que anda 140, 180 por hora, que anda rápido, que aí o bagageiro, tipo, realmente, ele não vai conseguir cortar o vento você andando nessa velocidade. E aí eu vou falar uma coisinha pra vocês. A gente viaja numa Kombi. Vocês acham qual é a máxima que a gente anda aqui nessa casa? É 60, 70, estourando 70, no máximo. Então, assim, não precisa se preocupar, gente. Esse negócio aí que vai gastar mais combustível andando é só pra quem anda rápido. A gente não anda rápido, entendeu? Vai gastar a mesma coisa. Ela já bebe muito mesmo, vai continuar bebendo muito igual. Não vai mudar nada. Depois vocês dão uma olhada na internet, tá bom? É a partir de 120 por hora. Não é o caso. Mas a gente vai colocar o negócio aqui amarrado, bonitinho, já que vocês falaram que pode bater vento, como os ventos da Panagona aqui entram fora. Pode acabar abrindo, já que ele tá ao contrário. A gente vai colocar. Mas a gente realmente preferiu deixar ela assim, por enquanto, por quê? Porque a trinca fica pra cá, pra dentro. Então, isso obria o bandido até que entrar, até que subir na boca e poder mexer na trinca. A gente colocando ao contrário, como vocês falaram pra gente colocar, a trinca vai ficar aqui do lado de fora. Qualquer pessoa, tipo, chega aqui, abre, entendeu? Facinho. Ali não, ali a gente dificulta a vida do bandido. Ei, tô tendo que gritar, porque olha, ligou o motor pra esquentar. E aí? Cada vez mais difícil de ligar ela, né? Ela tá preguiçosa nesse frio. Gente, a cidade de Chilichico, ela é pequenininha. Bem pequena mesmo. Mais uma cidade pequena daqui do Chile. A gente só passou por aqui mesmo porque a gente não queria deixar de passar nessa cidade. Porque além de ter um nome bonitinho, né? Chilichico. É. Tinha umas montanhas e tava falando que ia fazer sol, né? Igual hoje. Hoje tá frio pra caramba. Mas parece que ainda vai ter um céu azul por aí, entendeu? A Kombi tá morrendo ainda, menina. Tá no ponto morto, não? Não. Tá muito frio. Olha que a gente deixa esquentar ainda, hein? Toda vez que a gente tá deixando 10 minutinhos ela esquentar e mesmo assim, cara, ela só começa a esquentar mesmo quando tá andando. Enfim, por isso que a gente fez esse desvio pra vir pra cá por conta do sol um pouquinho pra poder subir uma montanha com o sol e também porque a gente não queria deixar de passar nessa cidade. E agora a gente vai voltar pra carreteira astral de novo. A gente tá fazendo um zigue-zague no Chile. Vocês já entenderam, né? Porque a gente quer conhecer tudo que der pra conhecer. Fez menos quatro de madrugada. Eu acho que é por isso que ela tá assim. Vai ser, né? Ó, gente, mas é muito bonitinha a cidade, viu? Bem organizada e nervou bastante nos últimos dias porque ainda tem um vestígio de neve em alguns cantos, sabe? Tem bastante comércio. É, mas é bem pequenininha também. Não é grande. E é na fronteira com a Argentina. Mas agora chegou a hora de seguir viagem. Vamos voltar pra carreteira austral. É Los Antigos, né? Oi? A fronteira ali é Los Antigos. É, fronteira com Los Antigos. Isso aí. Los Antigos já é na Argentina. E é isso. Vambora. A nossa ideia agora não é voltar pra Argentina. É terminar de conhecer o Chique. A gente vai dar mais uma paradinha no posto pra abastecer. Porque, né? Infelizmente. A gente não gostou da gasolina desse posto aqui, viu, gente? Nem da gasolina, nem do diesel. Mas vamos abastecer porque não tem jeito. Ai, ai. Aqui passou o cartão. Aqui passou o Roscato. Você já sabe que é sempre uma novela na hora de colocar... pedir pra completar o tanque, né? Então a gente demorou um catiquinho ali. Ficamos com medo de vazar, mas não vazou. E outra coisa. Eu falei pra vocês e comentei, né? Que a gente não gostou ali da gasolina do posto e nem do diesel. Porque a gente abasteceu o diesel aqui e tá com uma cor muito ralinha, sabe? E o diesel normalmente aqui é um verde esmeralda. Daí a gente já tá achando que a gasolina aqui talvez pode ser adulterada. Enfim. Mas a gasolina e o diesel aqui pode ser adulterado. Mas a gente como não tem certeza, a gente já tá falando pela nossa experiência. Porque todos os postos que a gente abastece é aquela cor viva, sabe? E aqui não tem aquela cor viva. Isso daí eu... A gente acha que é esquisito. E o aquecedor começou a fazer um barulho logo depois que a gente colocou esse diesel. Então a gente tá achando que realmente pode vir a ser adulterado. Mas é isso. Vamos pegar a estrada, pelo menos estamos abastecidos. Vamos ver quanto a Kombi faz em estrada de hippie. Porque em estrada de hippie a gente vai mais devagar do que o normal. Força mais do que o normal. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, que estrada é essa? Que estrada é essa? Vocês não estão entendendo. É precipício de um lado, ribanceira do outro. Aí tem uns lagos bonitos, né? Mas, gente... Acho que essa sim é o pior triste que a gente já pegou da carreteira. Cara, que... Sobe 10 danado. Gente, que loucura. Estrada de hippie que a gente não sabe que tá congelado ou não. Que loucura. Sério. A gente não tinha noção. Parece que é uma descida infinita. Cara, é lindo. Não vou reclamar. Mas, assim, a gente tá aqui, ó. A princípio. Vamos botar assim. Agora... Eu tô tentando descer, igual o pessoal falou, de segunda. Mas... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Gente, vocês não estão entendendo. É tipo assim... É muito zigue-zague. Cara, é lindo. Sério, tem o que é que é uma pedra gigante? Daí te ter umas curvas no meio das pedras. É lindo, sabe? Cinematográfico. Só que, senhor, tem que ter... Tem que ter uma pedra, pô. Tem que ter. É, o carro tá vindo da nossa direção. Vai, filho. Tem que ter muito autocontrole, sabe? Tem que ter muito... Eu não sei o que tem que ter. Eu sei que, cara... Tem que olhar pra fazer tudo. A gente tá apavorado aqui. Mas tamo aqui, entendeu? Agora... A gente... Conheceu realmente o que falam da carreteira astral, que é tipo... É umas estradas que tem um precipício závio. E tem que ficar buzinando, igual o Alessandro tá fazendo, pra poder... O pessoal não vê, gente, porque não dá pra ver. Sabe? É uma curva tão fechada que não dá pra ver. Então a gente tem que buzinar. Eu tô me sentindo na estrada da morte lá do Peru. A gente nem foi ainda, mas a gente já tá tendo experiência. Mas, enfim... Vamos continuar por aqui. Nem dá pra subterrônia agora. Gente, essas horas tá tão apreensiva. É, se tivesse os lugares pra estacionar... Tem umas ribanceiras, assim... Que parecem umas balas. E não dá. Eu vou encaixar na bala ali. Já era. Nunca mais sai. Porque eu não tenho muita atração, eu vou ficar por ali. Mas a estrada é linda, gente. Continua a minha recomendação. Venham, entendeu? Só saibam que o cu... Não, não pode falar, né? Que o cu vai ficar na mão. Pode falar isso? Ainda bem que a gente tem o que a gente precisa aqui. É. A gente tá amedrontado, mas estamos aqui. Fim forte. A gente vai tentar dar uma parada ali na frente depois pra poder o... Também o freio esfriar. E também a gente comer alguma coisa, né? E é isso. Mas lindo aqui, viu? Lindo. Olha que bonitinha. Ela tá olhando pra gente. Que graça. Oi, raposa. Que bonitinha, Alex. Ela tá aí? Tá. Ah, que bacana. Ela parou pra olhar pra Kombi. Que gracinha. Vamos embora. Vamos deixar ela em paz. Vamos lá. A gente parou aqui agora pra poder a Kombi esfriar um pouquinho o motor, a gente parou na beira da estrada mesmo, a gente tem que parar aqui na beira da estrada, até porque se você entrar pra cá pra esses cascalhos, você pode vir a não continuar vivo, enfim. E a gente vai tentar esfriar a Kombi um pouquinho, porque gente, muita descida e muita subida, daí a gente vai aproveitar pra fazer um lanche, o lanche hoje, gente, vai ser biscoito, porque a gente tem muita estrada pela frente, a gente só andou acho que 75km e são 150km no total, então assim, tem muito chão, não, nem 75, acho que foi 55, então assim, tem muito chão aí, não entendeu, e não temos tempo. Olha só, agora como a nossa Kombi, ela tá sem muita coisa aqui, a gente consegue ter acesso a ela, sabe, ó, de forma arrumadinha, sem aquele monte de tralha, porque as tralhas tão tudo no teto, graças a Deus. E vou pegar aqui, deixa eu acender a luz, senão vocês não vão ver, ó, tá bem arrumadinho agora, gente, não tá a casa mais organizada do mundo, porque vocês sabem que a gente não é bagunceiro, né, mas a gente não se preocupa muito com isso, né, gente, é porque a gente tá mais pra aproveitar. Daí, aqui no nosso baú, é onde a gente guarda as alegrias, aí as alegrias vai ser biscoitinho, e é o que a gente vai lanchar hoje, e daqui a pouco a gente vai pegar a cidade, a gente vai esperar uns 10 minutos aqui, aqui é bem bonito, aqui é de frente pra um lago, né, bem bonito, então assim, ai, dá pra gente, além da gente ficar curtindo aqui o lugar, a gente aproveita e visualiza aqui o biscoito pra tu, Eu arranquei todos os casacos, gente, porque eu fui ficando nervosa do Alessandro subindo nesse zigue-zague, acabou o frio, entendeu? Posso botar aqui atrás? Pode, na verdade eu botei esses casacos mesmo pra poder, tipo, caso eu quisesse dormir, porque o casaco, como ele deixa a gente tudo gordinho, sabe, aí, tipo, fica fofinho, sabe, aí eu botei um monte de casaco, falei, bom, vou botar os casacos, e daí se eu quiser dormir na estrada, eu encosto e durmo, só que quem é que dorme com essas estradas de zigue-zague achando que a gente vai morrer o tempo inteiro? Ninguém dorme, né, eu pelo menos não durmo. E é isso, vamo lanchar, acho que vamo fechar a porta daqui, e depois a gente vai seguir, mas bonito a luz, tá, vou apagar a luz, é bonito aqui, gente, bem bonito mesmo. Um pouquinho de frio, filho, nossa calça ela cai muito, eu gosto dela, mas ela toda vez ela fica com o bumbum de fora, que ela vai caindo no bumbum, não tem elástico, ah tá, vou colocar, beleza, porque ela não veio com elástico. Deve ter algum elástico aí, tem nem linha de costura, então outra vez pra eu poder costurar o meu casaco eu tive que desfiar em uma outra peça de roupa, que eu tinha, que tinha um fiapinho, eu falei, arranquei, fui lá e costurei. Tem que dar um jeitinho brasileiro, filho. Mas a gente já passou em vários lugares. Eu esqueço de comprar. Tá aí um dos benefícios da gente morar na nossa Kombi e viajar com ela ao mesmo tempo, a gente pode parar em qualquer lugar, literalmente, fazer o nosso lanchinho, se bem que você consegue fazer isso no teu carro também, entendeu? Você só não tem a tua cozinha disponível ali pra poder fazer. A gente até pensou em fazer umas rapiditas, só que a gente não quer também deixar como esfriar muito, porque se ela esfriar muito, aí tem toda aquela lenga-lenga pra ela esquentar de novo, né, meus queridos? Que vocês já sabem. E com esse monte de subida e descida aí não pode dar mole, né? É, ela tem que tá quentinha, direitinho. Aqui eu só parei pra deixar, né, pelo que parece o freio nem esquentou, não chegou a esquentar, mas porque a gente desceu muito a ladeira, a gente desceu. Aí eu tô descendo sempre de engatado, né, usando o freio motor, mas aparentemente tá dando tudo certo, né? É, não podemos reclamar, a gente só parou mesmo por desencargo de consciência, porque vai que, né, esquenta, sei lá. Foram 53, 55 mais ou menos quilômetros que a gente andou até agora. É, 55, isso aí. Tava tentando lembrar. 55 km. Mas é isso, gente, aqui o visual é lindo. Então, a gente super recomenda, viu? Lindíssimo. Só venha com o freio funcionando, tudo funcionando. Não que o nosso não esteja, né? É. Tava funcionando tranquilo. Só que, mesmo assim, dá medo, mesmo ele funcionando. É, quem tem Kombi sabe o B.O. que é pra frear. Na minha biscoita que eu tô com fome. É. É, na Kombi o pessoal fala que é uma alegria na descida, né? Não, não. Como é que falam? Falam que é uma alegria na descida, né? E uma aventura na subida, alguma coisa assim. Tem um ditado que fala de Kombi. Se alguém souber aí, me fala, gente, nos comentários. Porque eu nunca sei. Mas tem um ditado que, tipo, na descida com Kombi é uma coisa e na subida é outra. Sempre esqueça esse ditado. O pessoal que tem Kombi tem que saber esse ditado. Mas, enfim. É um ditado? É um ditado. Dizem que é, né? E é popular? É. E eu não sei. Eu não sei. Tchau. Tchau. A gente chegou agora debaixo de chuva aqui em Porto Tranquilo. Finalmente chegamos em Porto Tranquilo. A gente chegou, o Alê já botou esse frango aqui pra cozinhar. O pedaço de frango que a gente comprou, acho que no vlog do passado, de ontem não, né? No último vlog aí que a gente mostrou pra vocês, sobrou um pedacinho, então a gente vai comer ele desfiado com... Com tudo aqui já. Com cebola e com tomate. A gente vai fazer misturinha aqui junto com arroz. Vai ser o nosso almoço porque a gente já chegou aqui 4 horas da tarde. A estrada foi pauleira, foi puxada, meus queridos, vocês não tem noção. Matamos vivo, entendeu? Pra contar a história pra vocês. Choveu que é uma beleza no final do trajeto, tá? Daí por isso que a gente tá varado de fome, a gente só quer comer. A gente vai terminar aqui, o Alê inclusive já cortou isso aqui, já deixou separado porque o bichinho é apressado. Só que eu falei com ele que eu queria pelo menos desfiar o frango, pra pelo menos eu participar do processo. Você entende, meu amor? Claro, claro que eu entendo. Que bom. E daí é isso, gente. A gente vai comer aqui, eu vou fazer um almocinho. Depois que a gente comer, eu volto aqui pra explicar pra vocês o que a gente veio fazer aqui. Que eu acho que deve ter muita gente se perguntando. Aí eu vou explicar tudo que aconteceu, que vocês vão entender tudo, entendeu? Tem que parar de enrolar vocês, né? Nossa, parece que o frango tá brigando comigo. Ó, gente. Aqui, por aqui, ele já tá temperando o frango. E aqui já tem o arroz que ele já tá fazendo. Porque eu não tô mais gravando a gente fazendo arroz, porque arroz é universal, né, gente? Acho que todo mundo sabe fazer o arroz. E só pra vocês terem uma noção, a gente chegou aqui desfalcado. A gente tá até bem, quase que no escuro aqui na casa. Porque, simplesmente, por conta desse monte de rípio, de estrada com buraco que a gente pegou. O fio que liga essa luz aqui na nossa lateral, que é a que mais ilumina, né? Pra gente poder gravar no escuro e tal. Quando a gente tá dentro da Kombi. Ela, simplesmente, o fio soltou e agora ela não acende mais. E é mó rolê pra acender, pra ligar, pra soldar esse fio, né? Porque ele é pequenininho, enfim. Olha, demora mó tempo fazendo isso. Então, hoje a gente resolveu ficar no escuro mesmo. E é isso. Acho que, pelo menos, foi só isso até então que a gente reparou que deu de ruim com a estrada de rípio que a gente pegou hoje. Então, se foi só isso, beleza. Agora, se não foi rolamento, se nem foi outra coisa, tá bom. A gente veio escorregando bastante, por isso que a gente nem gravou mais depois que começou a chover. O que me deixa triste é que a gente vai ter que voltar a 50 quilômetros dela. É, depois a gente vai ter que voltar. Mas isso é uma história aí pra mais pra frente, não vai ser agora. Mas o Alessandro já chegou falando, meu Deus, não acredito que eu vou ter que voltar. Porque, olha, foi pauleira, gente. Não foi fácil, não. Tava escorregando muito. Não sei se é porque tava chovendo ou porque tinha um pouquinho de resto de neve. E o Alessandro não queria colocar a cadena. Ele falou, não, vamos que vamos que vai dar certo. E deu. Só que assim, talvez com a cadena desse mais certo e escorregaria menos. Sim, só que a gente também ia gastar mais gasolina. Porque a gente reparou que com a cadena a gente tá gastando muito mais gasolina. Sem a cadena, a Kombi foi super econômica hoje. Agora, com a cadena que a gente andou ontem, nossa, ela gastou muito. Então, assim, a gente só tá botando cadena agora, as correntes nas rodas, no caso, em último caso. Então, assim, a gente já tá botando a cadena. Então, assim, a gente já tá botando a cadena. Bom, gente. Bora pra atualizações. A gente tá aqui em Porto Tranquilo, já comemos, já estamos alimentados. Eu queria dormir. Eu vou mandar real pra vocês. Mas minha namorada quer dar uma volta. Então, vamos dar uma volta. Pra vocês entenderem. Vou deixar o mapa aqui na tela pra vocês entenderem. Eu vou explicar. A gente estava em Vila Serro Castilho. Daí de Vila Serro Castilho, já começava o Rípio até a gente chegar aqui em Porto Tranquilo. Só que aí, a gente não ia conhecer Chile Chico. E como a gente não sabe quanto tempo que a gente vai fazer pra voltar, tipo, aqui no Chile. Enfim, não sabe nem se a gente vai voltar aqui no Chile um dia. Enfim, a gente não dá pra saber. A gente quer fazer tudo que dá pra fazer, tipo, sabe? E daí, o que a gente fez? A gente descerra o Castilho, a gente desviou, voltou um pouquinho. Pegamos uma balsa e fomos parar em Chile Chico. Daí, de Chile Chico, depois, a gente teve que andar uma estrada de terra aí bem grande. 165 km que a gente andou hoje. E aí, a gente chegou finalmente em Porto Tranquilo. Mas dá pra ver aí, tipo, que a gente fez um desvio. E por isso, que a gente tá voltando pra cá. E provavelmente, na hora que a gente for seguir, mais pra baixo da carreta anostral, a gente vai ter que voltar esse trecho que a gente demonstrou aí no mapa. Enfim, e é assim que a gente tá aqui em Porto Tranquilo. Por que que a gente tá aqui em Porto Tranquilo? Porque aqui em Porto Tranquilo tem muita trilha pra fazer. Tem um julgar pra conhecer. E não depende, tipo, de tá sol, sabe? Pode tá nevando ou pode tá nublado. Pode tá sol, enfim. Só não pode tá chovendo, porque chover não me recuso. Igual hoje. Hoje tá as fetas. Mas a previsão amanhã é que não chova. Então amanhã a gente sai pra conhecer. Hoje a gente vai dar só um rolêzinho de cidade. E olha só, pra vocês terem noção, a sujeira que tá com. Cara, a gente pegou muito barro. Mas muito barro mesmo, viu? Barro, aí pegamos neve, agora tão pegando vento, chuva. E eu tô aqui lá, Luca. Olha só, eu tô toda colorida, gente. Eu tô de preto. Ah, é a calça colorida, porque ela esquenta pra caramba. Ela é boa, viu? Gosta. Aí o casaco rosa e a touca de três cores. Perfeito. A pessoa vai me achar louca. Ninguém vai nem andar perto da gente. Mas vamos dar uma passeia aqui na cidade? Eu acho que deve ter tudo fechado. Mas a Alessandra quer passear? Vamos passear, né? Aí pelo menos quando eu voltar, eu já cumpri meu papel como namorada e posso dormir. Menudo dia. Sopa, ensalada, carne de jugo, polo alvejado, com purê, postre, mas pan. Tô aprendendo ali espanhol. Li tudo errado, mas eu aprendi. Aqui é o Copac. A gente tá chancionado em frente aí na combinha lá, ó. A combinha tá parando lá do outro lado. A combinha tá aqui. Isso. E dali pega o wi-fi do posto. Ó que beleza, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Porto Tranquilo é só isso, gente. A gente deu uma volta aqui na cidade. E assim, é uma cidade bem pequenininha, mas é daqui que sai os principais... Sai quase todos os passeios. Os principais passeios da carretera austral saem daqui de Porto Tranquilo. Então assim, é a cidade base de turismo, sabe? Por isso que a gente veio pra cá, porque a gente quer conhecer algumas coisas turísticas. Eu sei que a gente foge do turismo, né? A gente foge desse rolê de turista, né? A gente faz uma coisa mais, tipo, não tão turística. Mas é bom também a gente, às vezes, conhecer algumas coisas. E o bom é que a gente tá em baixa temporada, então não vai ter muita gente. Vai dar pra fazer o passeio legal. É o que eu espero, né? Vamos ver nesse vibe, né? Porque tá chovendo pra caramba. Tá falando que amanhã não vai chover. Mas olha que o tempo que tá hoje eu não acredito não. Vamos ver. É por isso que a gente prefere neve. É. Porque neve... Se tiver nevando, dá pra ir chovendo. Não dá pra ir. Não dá pra fazer nada com chuva. Entendeu, gente? Por que a gente tava fugindo desse tempo assim? Vocês entendem agora? Entendem, né? Mas beleza. Demos uma volta aqui na cidade. A gente andou só um pouquinho. Já acabou a cidade, literalmente. É. Praticamente quatro ruas que tem a cidade. É. É isso. Vou botar de uma ponta louca. Por que tranquila, bem piquititinho. Bem tiquitinho. Acho que eu vou cobrir assim, que é assim. Eu não vou... Nossa, será que o esmalte congelou? Não é? Será que o esmalte congelou? Não. Partiu pintar as unhas. Tá com as unhas bem bonitas. Olha, o esmalte não congelou não, mas ele tá no caminho. É. Olha, que lindo, ó. Quase profissional. Ai, 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 ui. É, querido. Olha, que lindo, ó. Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, tchau